Códigos lucrativos, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Códigos Lucrativos e nesse vídeo eu vou te explicar tudo direitinho como funciona então o Códigos Lucrativos. Fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? O Códigos Lucrativos é vendido somente no site oficial e o site oficial do Códigos Lucrativos eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo e fixo no primeiro comentário. É o link do site oficial, assim você garante estar adquirindo o produto original, ok gente? Fica esse alerta então. Vamos lá então entender como funciona o Códigos Lucrativos. O Códigos Lucrativos ele trabalha com uma inteligência artificial na qual ele mapeia tudo na internet e eu vou te explicar então, a vontade do cliente por exemplo é comer uma pizza então ele mapeia tudo isso através da sua inteligência artificial, gera códigos lucrativos para grandes empresas desse nicho. Depois essas empresas elas oferecem esse mesmo produto na cara do cliente como se estivessem entregando mesmo de mão beijada aquilo que o cliente está buscando, tá? Esses anúncios que você vê aí às vezes você comenta por exemplo que você quer uma televisão começa a aparecer anúncios ali daquilo ali para você das televisões. É assim que funciona gente, mais ou menos assim, tá? Então você vai fazer parte disso, você vai receber o sistema de códigos lucrativos na plataforma, tá? Tudo direitinho e para você fazer parte então, para ser lucrativo para essas grandes empresas você vai gerar esses códigos, tá? Eles sabem exatamente então o que oferecer para o cliente, o que ele estava buscando, tá gente? Então isso acaba sendo bom para o cliente, isso acaba sendo bom para você que vai fazer uma grana extra e para as empresas também que estão ali anunciando seus produtos certos para as pessoas certas, tá gente? É muito simples, tá gente? É bem simplificado mesmo. Você vai receber, você vai entender tudo como funciona porque você vai ter um passo a passo a seguir. Você recebe no seu e-mail esse passo a passo depois que você finalizar o seu cadastro, tá? O link para cadastro está aqui na descrição do vídeo. Você preenche o seu e-mail logo em seguida. Nesse seu e-mail você já recebe as instruções. Basta você seguir aquele passo a passo bem direitinho. É bem simples, tá gente? Não tem mistério nenhum, tá? Então você vai gerando os códigos para essas empresas, vai fazendo uma grana extra, o saldo ali da plataforma vai aumentando, depois você saca, transfere para a sua conta cadastrada. Lembrando você que é uma grana extra que você vai fazer, tá gente? Você não vai ficar rico com isso, mas dá sim para tirar uma grana extra, para te ajudar aí na sua renda principal, para te ajudar aí no seu dia a dia, pagar uma conta extra. É uma grana extra, ok gente? Então se você busca uma grana extra, essa é uma opção que tem no mercado hoje, pode te ajudar, ok? Assim como está ajudando aí várias pessoas, certo gente? Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial para cadastro está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais então, gente. Boa sorte para você com códigos lucrativos. Tchau, tchau.